Música Vem seu bem? Então tudo certo, quem começa aqui? Marcos 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 Ei, boa noite do Nataleste! Boa tarde do Nataleste! Boa tarde do Nataleste! Boa tarde do Nataleste! Vamos lá, mas vamos que vamos? E aí, Lecroy? Lecroy que começa a família, quem quer matar na boca e morda no sangue reumelenta, crocante. O que? Saaca! Levanta sua mão, levanta sua mão! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levantou? variable! Esse pessoal vai de pedra Tonicão tringue按aste. O que vocês querem ver? Saaca! Esse pessoal vai de pedra O que vocês querem ver? É o meu Mata ele, cara Mata ele, cara Celeste, cara Mais ou menos assim Vem, imagina É o Tônico, é o Tônico, é o Tônico É o Tônico, é a selva de pedra Ou a de concreto Aonde a gente nada nela, eu sou bem mais sincero Até porque sou cabra da peste É o Tônico, é o Tônico E na Zona Leste, que tá bem residente Você não é oponente Nessa batalha você não bate de frente Você é o menor, eu sou o cuzão Nessa batalha eu sou o menor que vai causar revolução Por isso que eu bato na frente desse M.C Por isso que nessa linha eu vou te destruir Amigo, você não é uma nada Você não é de gueto Eu mostro que você não bate de frente com medo Pois o medo antigamente me assombrava Hoje em dia do medo O medo é que eu dou risada Hoje em dia o medo é aquilo que me destrava O medo me assombrava você sem ele como arma Agora eu já vou rimando Não preciso de grito que agora eu vou tá voltando Falar que eu não sou de gueto é uma loucura Que isso tá no meu caráter, na minha postura Você falou de mar, que você vai nadar Eu quero ver se abraçada você já vai mandar Eu lembrei do racionais da hora de eu esperar Jogar maleta no rio de dinheiro e ver vários se afogar Aê, papo reto e nós mandar a resposta Você falou e não mandou contra a proposta Já falas do de medo? Ou seu prepotente? A coragem contra o medo tá bem aqui na sua frente Então, isso é sem discussão Porque você tinha falado aqui de revolução A sua revolução Ela é letrada contra o governo truta Isso daí não é nada Brum, pum, pum, pum Mara, becky, ralde Aê, família, por aí de que começou muito barulho Para quem gostou das imagens de Lecroy Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de Menor R Menor R 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Então levanta a sua mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Pelo amor de Deus Aê, Júlio Virou com mão pra cima daquele modelo Certo Que a tarde tá bonita Mais ou menos assim E depois do primeiro passo Não tem mais por que voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o passo maior que a perna não vai te fazer gigante Se vocês querem ver Chega Chega no O, 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 O Rima pra ele cara Rima pra ele cara Rima pra ele cara Celeste cara Celeste cara Vô, 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 vô E o Neró te finalizou por rimar no trem Hoje voltou pras batalhas, tudo isso tá tudo bem Você começou o seu primeiro E falou de medo Eu errei uma fita Eu vou contar um segredo Pra pro resto Céu inseto Eu tô pronto pra expressar Cê tinha falado de medo Agora eu vou executar O medo de frente Com o espelho É apontar o dedo Cê não tem medo de mim Cê tem medo de si mesmo Então você erra O ciclo que se encerra Por isso que o menor Hoje acaba com essa terra O solo tá perto Então tô preparado pra dubar Porque eu sou 0-1 Cê sabe eu não vou errar Eu tenho medo E tenho a rima pra mandar Porque se eu não me representar Tem outro lá no meu lugar Eu não vou perder o pódio Eu sou nerorático Eu matei o lecrói Então mando o próximo Não adianta se falar de medo Se cê tá comigo Porque nessa batalha Esse cara não mandou compromisso Falando até de medo Quando eu faço minha rima De coragem com covarde Para o dono da matilha E aí Por isso cê não aguenta a paz Sua casa cai Nós sabemos muito bem Pra onde cê vai Cê viralizou Lá no trem Essa é a disciplina Agora cê virou o trilho Que hoje é o passo por cima Por isso cê vai pra casa Cê volta aqui Cê tá ligado, mano Cê não revolta Como a revolução Não é nada pro sistema Só o fato de ser uma rota A cultura é um problema Por isso Esse que é o dilema Só roubando a cena Os próximos passam Aparecendo da cena Caralho Cê tá ligado Pode acabar Pode coitar Eu vou te decolar E aí parceiro Você é membro Vai na batalha da Leste Vai na batalha da Leste Tu conhece No papo Luiz Diz Esse grito aqui é pra vocês Eu saio lá da Zona Norte Vou lá pra Itaquela Vim pra batalha da Lede Vim pra batalha da Lede Antigamente eu já tava na linha, falta de conhecimento Na cabeça hoje o mano é só de guardinha Porque cê tá ligado, nós já vai desenvolvendo Menor R, eu sei que você tem que tá lido Até porque, mano, essa aqui é a verdade Que hoje seu 100% não tá valendo a metade No trilho, o nosso caminho não estrilha Um MC que já formou uma quadrilha Você falou que é o príncipe da matilha Enquanto eu sigo sendo representante da família Você tinha falado da revolução Pra mim, cê tá correndo na contramão Se a sua revolução, você vai revolucionar Desliga a caixinha e liga ela lá Desliga a caixinha e liga ela lá Dependente do local, é aonde eu vou rimar Representante da família, então se se atenta Essa cultura aí está viva, a família me representa Dependente do local, meu troca vai se fuder Porque isso não é rima, cê veio não responder Então agora eu vou te perguntar por quê Você tá no rap, mas ele não tá em você Como que eu não tô no rap, pode falar Sou o Kendrick Lamar, o rap tá no DNA Cê não entende qual que é a punchline A capela no busão ou no vagão Sigo fazendo freestyle Eu sou preto, coelhenteiro, posturante, look em queijo Você é o Kendrick Lamar e tá agindo igual Drake Papo reto, toma estreque Eu acho que você tá fazendo a Rihanna de Mike Rihanna de Mike, mas eu mato hoje Tão podre que você nem merece usar a N-word Qual foi? Cê não entende? Essa aqui é a briga, você é o Drake, mas hoje não trouxe o preço a briga É-me hoje, mas eu vivo de freestyle Quem usa Drake roga, papo reto no detalhe Sabe por que eu vivo de freestyle? Quem usa droga hoje morre igual M.A.N. Rice Mas eu não falei de droga, o M.A.N. Rose Mas cê tá ligado que você perde no detalhe Até porque eu faço isso pela minha família Meu freestyle não é uma droga, mas hoje ela vestia Depende do seu ponto de vista Por isso que o menor é Rihanna e veste a camisa Por isso que eu tenho a disciplina Eu sei que você não vende droga, cê usa a droga de rima Fechou! É isso, jornalista, tá ligado? Vamos lá, jurados! Quem que... Passa para a próxima fase em 3, 2, 1 Lecroy para a próxima fase Mas muito barulho para a menor é Rihanna e vende Daquele modelo, vamos ver não